A CIDADE NO BRASIL Meus caríssimos papais e mamães, mais uma vez, muito obrigado pela vossa paciência e pela vossa paixão nesse trabalho que estamos a fazer com muito gosto e com muito amor. Como é do nosso conhecimento, do nosso hábito, da nossa cultura, sempre nos cumprimentamos em Mandombe, mas se não mandou meu amor de... efetivamente, a resposta é Matondo Guanzame. Matondo Guanzame. Eu sou o vosso professor, o professor Dito Mokeleigão de Nguan. Sou um dos discípulos do Papo Abeladio, a pessoa que captou o Mandombe, a quem o Mandombe foi revelado, pelo Papo Simón Kimbaume, e ele tinha me confiado a responsabilidade, a missão na Faculdade de Teologia naquela altura, de poder sistematizar o Mandombe como conhecimento científico. Então, o trabalho que estamos a apresentar hoje, que estamos a apresentar no programa da Mandombe University, ou da Universidade de Mandombe, é o resultado dos 23 anos que eu, pessoalmente, disponibilizei, aguentei sistematizar todos esses conhecimentos, e mais os 40 ou 17 anos, ou mais de 30 anos que o Papo Abeladio também disponibilizou de investigação, para podermos ter um conhecimento maduro que estamos a apresentar. Então, é só para dizer que quando o conhecimento é maduro, é preciso ser transmitido. É isso que estamos a fazer através dos programas do Mandombe University. Então, no dia de hoje, vamos ter a nossa aula sempre relacionada ao estudo prático do Mandombe. Estamos na fase do estudo prático do Mandombe. E esse estudo prático, estamos especificamente a fazer o estudo da história sistematizada do Mandombe. E na aula passada, ou no videoaula passada, nós estudamos a primeira fase da estruturação da história do Mandombe, que é a fase profética. E hoje, vamos ter a oportunidade de descobrirmos, ou de estudarmos e analisarmos o estudo da fase do chamamento, ou a fase da vocação. Como é que o Papo Abeladio foi chamado para receber uma missão tão árdua, uma missão tão nobre como o Mandombe? Então, é isso que vamos descobrir. Mas, antes de tudo, eu gostaria ainda de fazer uma retrospectiva sobre Papo Abeladio. Papo Abeladio é quem? Papo Abeladio é filho do senhor pai e da mamã Vumi Wanzami. Então, e foi no ano, no dia 15 de janeiro de 1957, em Gombe do Tete, que Papo Abeladio nasceu. Em Gombe do Tete, se encontra uma aldeia que se encontra próximo de Encamba, a praticamente 80 quilômetros de Mbanzangungo e praticamente a 150 quilômetros de Kinshasa. É mais ou menos isso, mas não tenho toda certeza na exatidade, mas as distâncias geograficamente se apresentam assim. Então, Papo Abeladio praticamente nasce em Gombe do Tete, próximo de Encamba e próximo também de Mbanzangungo, mais distante de Kinshasa. Então, em 1978, Papo Abeladio termina a sua formação de mecânica. E depois da sua formação de mecânica, ele tinha uma paixão de ser condutor de comboio. Isso foi a paixão dele. Ele gostava de ser maquinista de comboios. Então, foi assim que Papo Abeladio, para realizar o seu sonho, tinha que sair de... Aliás, a formação dele fez a formação dele em Mbanzangungo. Gombe do Tete é a aldeia onde ele nasceu e terminou a sua formação em Mbanzangungo, onde se encontrava também a família dele. Então, em 1978, Papo Abeladio se encontrava em Mbanzangungo, terminando já a sua formação. E depois, com a visão ou desejo que ele tinha de poder ser maquinista, resolveu, solicitou os pais, o tio que assumia a responsabilidade da formação dele, para poder viajar em Mbanzangungo, para ir em Kinshasa, a fim de ter mais oportunidade de estar mais próximo das sociedades que formam, ou que dão a oportunidade de se formar na área de maquinista. Então, foi assim que Papo Abeladio, nas demarchas que estavam a se fazer, Papo Abeladio começou esperando, esperando, esperando. E naquilo de esperar, naquele momento de esperar os processos serem avaliados, os dossiers sendo avaliados, Papo Abeladio entra numa aventura que vai revolucionar o seu sonho. que vai entrar numa fase espetacular, que naquela altura vai criar um grande escândalo, mas hoje vai criar uma honra e uma dignidade para essa pessoa, para essa entidade, que antes, um ano antes da sua vida, conseguiu ser coroado como Dr. Honoris Causas, pela Universidade da Alemanha, Universidade de Kinshasa, Universidade de Simón Kimbano, Universidade de Lubumbach, pelo menos, pelo menos, esse mérito que foi concedido ao Dr. Abeladio, por ter se sacrificado por causa do Mandombe, foi um grande mérito e ele morreu muito feliz porque chegou a atingir um objetivo que Papai Simón Kimbano lhe mostrava sempre. Olhe o que você vai ser, olhe o que você vai ser. Muitos sonhos que ele me contava, ele me explicava que, realmente, no futuro, o Mandombe vai fazer de nós grandes pessoas. Então, é assim, em resumo, que Papai Abeladio se envolveu numa aventura da ciência, da tecnologia do continente africano. É uma história que, um dia, eu acredito que vai ser objeto da realização de um grande filme que vai mexer a humanidade. Porque é uma história cheia de emoção, uma história cheia de ensinamentos. Porque o africano tinha perdido a cultura da investigação científica, a cultura da produção de conhecimentos. E, o curioso, aparece um jovem de 21 anos que vai entrar na cena da produção de conhecimentos. É essa história que vamos descobrir, a história de descoberta, a história do Papai Abeladio, que é a história de produção de conhecimentos. Então, essa história começa no dia 13 de março de 1978. O Papai Abeladio já está em Kinshasa. Estando já em Kinshasa, vivia em casa do tio. E o tio era casado. Casado a mamama, mamama tanto, que era a esposa do tio. E sempre em Kinshasa, o Papai Abeladio tinha também uma tia que vivia também em Kinshasa. A tia é a tia Luvovamo Mbonga. Esse é o nome da tia. A tia Luvovamo Mbonga. Esses nomes são muito importantes. São personagens importantes da história do Mandombe, do Papai Abeladio. Estou a passar esses pormenores por questões da fidelidade da história. Eu recebi essa história nas mãos do Papai Abeladio. Eu a contava. Era contar a história, eu a escrevi. Além da história que ele nos contava nas aulas. Mas eu sentei com o Papai Abeladio me contando toda essa história. Então, o Papai Abeladio estava nesse ambiente da família. Ele tinha sido recebido pelo Papai pelo tio. E o tio tinha a esposa. E conforme vão constatar, esse é o caderno que eu utilizava. Tenho muita saudade desse caderno. Olha, olha, essas são as escritas. Toda a história do que o Papai Abeladio me contava está aqui. Conforme podemos ver, tudo isso são os apontamentos. É a história. Históricos de l'écritura mandou-me inspirar para o Papai Simón Kipal. Tudo isso é história. Tudo isso é história. Então, eu escrevia. Ela me contava a história, eu escrevia. Então, esses nomes, esses pormenores que eu estou a dar, são pormenores que são muito importantes para podermos consolidar a fidelidade da história do Mandona. Essa é a responsabilidade que o Papai Abeladio me confiou. Não podemos admitir a deturpação da história do Papai Abeladio. Então, temos a tia que se chama Luvovamombonga e a madrasta ou a esposa do tio que se chama Matanto Eva. A mulher do tio do Papai Abeladio. Então, tudo começa, essa história maravilhosa, uma história que marcou a história dos africanos, começa no dia 13 de março de 1978. A noite, na noite do dia 13 de março para dia 14 de março, o jovo Abeladio, pai da vida, com a idade de 21 anos, vai ouvir uma voz. Uma voz, uma voz divina, lhe convidando a realizar uma peregrinação para Ancamba. E a voz dizia o seguinte, David, 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 vai Ancamba rezar e banhar-se na fonte sagrada, porque vai receber uma missão a favor da raça negra. E essa voz, conforme o Papai Abeladio me dizia, era uma voz suave, era uma voz que eu escutava a mesma voz, a mesma voz falava dentro de mim, era uma voz que me invadia, invadia todo o meu ser. E não havia meios de resistir àquela voz, era uma voz que estava sem pôr na minha vida. E de manhã, quando acordei, o Papai Abeladio me disse que contou a história à mamãe, a mamãe tanto, a mamãe Eva, a mamãe tanto Eva, que era a tia, a tia, ou não, a esposa do tio do Papai Abeladio. Foi a primeira pessoa que recebeu a informação. A dona Eva, a dona Matanto, ficou preocupada do jeito que o Papai Abeladio estava a explicar a história. E disse, não, isso é sério, isso é sério. Mandou chamar a tia, a tia Lovovamo. A tia Lovovamo chega, Lovovamo chega, explica a situação. A tia ficou espantosa. Ela disse, mas como é, nós somos católicos e essas coisas de ir em cama não tem nada a ver conosco. Isso deve ser alucinações ou malária, uma coisa dessas. Então, não se preocupe, mas o David estava muito convencido que isso, o que ele vivia, era um fenômeno anormal. Aquela voz, do jeito que estava a se impor na vida dele, aquela voz que era capaz de fazer tudo da sua vida. Se for mesmo lhe destruir, ele acreditava que ele se negasse, aquela voz podia lhe destruir. Mas se aceitasse, aquela voz podia lhe assegurar, poder lhe dar paz. Essa é a impressão que o Papai Abeladio tinha na mente dele. Então, convenceu o tio, a esposa do tio e a tia para poder viajar em cama. É isso que se resolveu entre a tia, a esposa do tio e o tio também concordou. O tio concordou, pronto, criou essas condições para viajar. O primeiro passo da viagem é Manzangungu. Manzangungu é o primeiro passo da viagem. Agora, em Kinshasa tem sistema de parques, de autocarros. Então, havia um parque de autocarros que se chama Parque de Molar. Parque de Molar. Quer dizer, o Molar é o nome atribuído naquela parque. É um grande parque de autocarros que vão em várias destinações, em vários destinos. Então, foram lá, a tia e a dona, a dona Matanto, Eva, entram no carro. Entram no carro, Papai Abeladio e a tia e a dona Eva. Sentado no carro, espera os outros passageiros entrarem para arrancar até Manzangungu. Enquanto que estavam a esperar a disposição dos carros, a tia estava sentada com a dona Eva e Papai Abeladio estava sentado num outro banco, assim, frente a frente. O curioso, vai surgir um grande escândalo, um pânico terrível no parque. Terrível! O que é que vai acontecer? O Papai Abeladio escutava a voz, não sabia aquela voz era de quem. E no parque, a dona Matanto, Matanto Eva, vai descobrir quem é que estava a falar com o Papai Abeladio. E ele teve a capacidade de ver ao lado do Papai Abeladio uma personagem muito estranha, que não era um passageiro, mas era mesmo uma pessoa grande, vestido de roupa de prisioneiros, com correntes no pescoço e nas mãos. Eles são católicos, não tinham a história do Papai Simão Quimão, não sabiam de quem se tratava. A descrição que a dona Eva tinha feito era o Papai Simão Quimão mesmo, mas com a sua natureza, ou a sua personagem da prisão de Lubombax. Então, o Papai Simão Quimão, ou aquele personagem, tinha sentado ao lado do Papai Abeladio. E, de repente, quando o senhor, dona Eva, viu aquela personagem, gritou, gritou de uma maneira incrível, que criou um pânico, todos os passageiros que estavam no carro, se espalharam, outros a pular da janela, grande pânico, grande confusão. E o motorista ficou espantoso, todos fugiram. Então, depois, começaram-se a perguntar, mas o que se passa? Por que fugimos? O que houve? Com vergonha, uma situação alucinante para os outros, ela começou a dizer, mas vamos me desculpar, mas o que eu vi é muito estranho, eu vi ao lado do nosso filho, uma personagem fez a descrição das personagens concorrentes, uma pessoa grande, com bobo de prisão, conforme temos visto a fotografia tradicional de Simão Quimão, é isso que a senhora viu. Então, ao explicar isso, Papai Abeladio também não estava a entender nada, não tinha estabelecido uma relação entre a voz e aquela personagem que estava ao lado dele. E nos nossos análises demos conta que, a partir daquele momento, já estava a se estabelecer uma aliança espiritual entre Papai Abeladio e Papai Simão Quimão, só que Papai Abeladio não dava conta, não dava conta. Então, quando voltaram em casa, contaram a história, a novidade chegou a Timbanzagungo, disseram que não, isso é sério, vocês têm que vir mesmo para tratarmos esse assunto. Quando é assim, os africanos pensam já na feitiçaria, bruxaria, coisas místicas. Mas, epa, o nosso sobrinho tem problemas, temos que resolver o problema do nosso sobrinho. Então, é assim que o Abeladio dá a outra possibilidade de poder viajar no mesmo dia para Manzangungo. Essa vez não é de carro ou de autocarro, faz a proposta de viajar de comboio. E também há um pormenor. Nós sabemos que Papai Simão Quimão, quando foi preso, quando chegou em Manzangungo, não andou de carro para chegar em Fichas, andou de comboio. E aquele comboio, nós todos conhecemos essa história, aquele comboio não andou quando queriam avançar já para Lubumbach, aquele comboio não estava a andar. E Papai Simão Quimão tinha pedido que os belgas trouxessem a sua família para a última homenagem, a última orientação à família. E Papai Simão Quimão disse, se vocês não trouxerem a minha família, esse comboio não vai andar. Os belgas, como conheciam o poder de Papai Simão Quimão, aceitaram, foram buscar Mamuílo, foram buscar Papai de Angueira, Papai de Alungana, que eram os filhos do Papai Simão Quimão, estavam presentes naquela altura, que o Papai de Angueira, que era o filho primogênito, já estava, já era relegado, já estava, foi o primeiro relegado, o primeiro prisioneiro, antes do julgamento, ou depois do julgamento, que tinha sido preso, praticamente, no Boma. Então, a partir daquele momento, Papai Simão Quimão, quando recebeu a família, deu orientação a Mamuílo, como é que devia fazer para cuidar da obra, deu orientações no Papai de Angueira, deu orientações no Papai de Alungana. E a partir daquele momento, falou aos belgas, missão cumprida, podemos ir. E o maquinista, quando entrou no comboio, arrancou o comboio, pronto, avançaram. É assim que a segunda tentativa de viajar de Kinshasa para Manzangungu, também se realizou com o comboio. Eu acredito que foi a vontade dele, Papai Simão Quimão, Papai Abelado viajar via comboio. É assim que chegaram em Manzangungu, realizaram uma sentada familiar, toda a família sentada. Então, essa é a primeira fase do chamamento. Essa fase da história, que nós chamamos a história, a fase do chamamento ou da vocação do chamamento. E na nossa aula de hoje, vamos terminar assim com essa história. Papai Abelado já está em Manzangungu, já chegou em Manzangungu. E vamos escutar, na próxima aula, o que vai acontecer em Manzangungu. Vamos viver a realidade, a aventura. Como é que essa aventura vai terminar? Porque Papai Abelado já está a viver situações complexas. Até os que estão em volta dele estão a viver situações complexas. Então, vos convido para ter a paciência. Na próxima aula, vamos estudar a terceira fase da sistematização da história do Papai Abelado. Para hoje, terminamos assim. Muito obrigado. Bom estudo. É sempre ouvir, ouvir, assistir, assistir e assistir sempre. Para isso, entrar na nossa subconsciência, a fim de tornarmos especialistas do mandome. Muito obrigado pela vossa atenção.